Boa noite, galera. Tudo bem? Como que vocês estão? Estamos aqui no canal da Taverna do Sovica. Hoje o programa, vamos falar da Taverna Retro, né? Nessa live incrível, vamos falar do Pica-Pau. Eu sei, vocês estão acostumados, sempre que tá abrindo o programa aqui é o Pina, né? Só que o Pina, mais uma vez, ele deu o atestado novamente. Aí me chamaram pra substituí-lo. Mas tudo bem, acontece, atestado. Eu não sei quem tá mais atestado nesse grupo aqui, se é o Pina ou se é o Falco. Olha, o Pina já tá começando a ficar ali na rabeira, viu? Porque o Falco é o Verstappen, né? Mas olha o Pina ali como o Leclerc, tá quase chegando, hein? Mas vamos lá, vamos falar hoje do Pica-Pau, tá bom? Esse desenho que fez muita infância de muita gente. Eu vou ser um pouco polêmico, tá? Porque lá na live você vai estar sabendo o que eu vou falar. E outra coisa, dá um like aí, ajuda o canal, seja membro. 1,99, custa nada. Se você não vai ser um membro do canal, pô, dá um like aí. Já ajuda bastante a gente. Manda esse vídeo, essa live, pros seus amigos, pra ver quem gosta do Pica-Pau. E outra coisa, tira a mão da Jojoba, por favor. Tira a mão da Jojoba, dá o like, depois você volta com a mão da Jojoba de novo, tá? Mas dá o like aí. Vamos lá, vamos começar. Boa noite, galera. E aí, ó, tá todo mundo aí, ó. O Endic, o Vika, estamos aqui, vamos lá. Eu não tô entendendo. Cadê o Pina, o Endic? Cadê o Pina? Não, é o Pina, ele mandou lá no RH uma cartinha. E o Corvica falou que ele tá de sete dias. De gestação. Aí a gente teve que deixar ele. Pensei que ele tinha sido picado. Claro, ele mandou falando que ele ia de gestante. Ele disse que é gestante. Já vai dar outra aliada. Tem aquele monte de gato na casa dele, vai ter mais gato agora? Já vai dar outra. Exato, vai. Gestação é um problema. Mas... É isso. Mas aí, substituiu, né? A canela fina, substitui o outro canela fina mesmo. Boa noite, militão. Seja bem-vindo aí pra ajudar a gente nessa live de hoje. Vamos falar do que hoje aqui? O Wynn Peaker. Hoje, hoje, iremos falar dele, que me ensinou a ser ser humano maravilhoso. Eu aprendi muito com esse personagem. Porque eu não sou metade disso. É meu pai, basicamente. Ele me ensinou tudo que eu aprendi de conduta, de moral, de bons costumes. Sim, estamos falando dele. Woody, Woody Peaker. Ou conhecido como Pica-Pau, aqui no Brasil. Pra quem não sabe, o Pica-Pau surgiu, olha só, lá na década de 40, em curtas, quando o criador dele fez uma viagem e viu o Pica-Pau no Brasil. E aí, gente, vocês sabem, né? Muitas reprises na Record. É isso, porque eu acho que nunca... O Pica-Pau está para a Record, assim como Chaves está para o SBT. Não é mesmo, Sovika? Com certeza, mas ele já era bem passado no SBT, né? Só que a Record, quando ele conseguiu fazer, eu consegui fazer, talvez, mais do que o SBT. Eles passaram continuamente, exaustivamente. E ficou uma loucura, cara. Eu fiquei mais doido que Pica-Pau. E assim, pra quem não sabe, ele produziu, ele começou lá nos cinemas, como curtas, né? Criado pelo Walter Lattes, que é o nome do cara. E depois ele foi virar uma série animada lá nos anos 70. Antes disso, era várias curtas. E também teve, também, o show lá de 1957. Aliás, o Pica-Pau, como a gente conhece aqui no Brasil, esse personagem, ele, pra mim, além de ser um grande divo, ele passou por muitas mudanças. E ele está tendo versões atuais até hoje. Porque existe, também, desenho hoje no YouTube do Pica-Pau. E também ganhou filme, recentemente, em 2017, com aquela menina brasileira, Atayalai... Atalayalai... 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 Você sabe falar o nome dela? Eu quero... Eu quero... Eu quero... Marcio Militão, hein? Fala, Talayalaiala. Vai, o nome da... Talayala. Juntos com ele. Talayala. Atalayalai... 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 Essa grande atriz desse Pica-Pau. E ele vai retornar à Netflix, em breve, na próxima semana, com um filme de acampamento, que vai trazer alguns personagens clássicos, como o Zé Curubu, Mini Raneta, o Leôncio e outros mais. Por isso que a gente está fazendo pra gente ver esse pessoal aí. Mini Raneta. Você lembra da Mini Raneta? Eu acho que é assim, o Win... Não, a Win... Tem a Win... Tem a Win... Mas tem como é o nome daquela mulher Raneta que tem um... Ela tem uns cabelos estranhos. Ela chega lá e fala... Chamando o Dr. Shukruti... Você lembra desse episódio? Eu lembro. Você lembra desse aí? Negra. Chamando... É ela mesma, a Mini... E aí, esse personagem ganhou evoluções que eu vou colocar aqui na tela pra gente dar uma olhada. As evoluções do menino Pica-Pau, olha só. Ele teve esses visuais, olha só. Esses são os visuais do Pica-Pau, que eu adoro, o Pica-Pau Biruta. Você gosta da sua bica do Pica-Pau Biruta? Sim, eu lembro. Esse Pica-Pau Biruta parece com o Lord Angel. O Pica-Pau Biruta parece com o Pica-Pau Biruta. Agora, eu fiquei sabendo, quando eu chamei o Márcio Militão pra brincar, ele falou coisas polêmicas. Vamos já começar com a polêmica aí? Que é o disco que parece que o Márcio Militão não é um grande fã do Pica-Pau. Por que Márcio Militão explica? Cara, eu nunca gostei de Pica-Pau. Nunca fui. Cara, eu comecei a falar a verdade, eu comecei a te Pica-Pau. Por quê? Porque eu tenho uma filha, né? Hoje ela já tá jovem, de 19 anos, mas quando ela era pequenininha, quando ela vinha ficar comigo, que ela não morava comigo. Eu sou separada da mãe dela. Ela vinha pequenininha e ficava comigo. Quando eu tava de fogo. Meu, quando eu acordava de manhã, que ela não ia pra creche, quando eu tava de fogo, ela ficava comendo, não ia pra creche, ficava comigo. Ela queria acordar cedo e queria ver. É Pica-Pau. Pica-Pau. Aí eu ficava com ela. Pica-Pau era a galinha pintadinha. Criançada. Ela gostava muito. Pica-Pau era a galinha pintadinha daquela época. Cara, sabe qual um dos personagens que ela mais gostava do Pica-Pau? Nem é o tanto do Pica-Pau. Era o Jacaré. O Jacaré que ela gostava. Ah, e você lembra? Jacaré. O Jacaré, ele era legal. Aí eu levei, uma vez eu levei ela no zoológico. Essa menina me atentou até achar esse jacaré, que ela queria ver o jacaré no zoológico. Eu tive que andar aquele zoológico todinho de São Paulo atrás desse jacaré pra ela ver. Então eu nunca gostei, cara. E assim, é infantil e tudo, mas, meu... O pessoal fala de uns certos desenhos aí que é violento e tudo, mas, meu... O Pica-Pau, cara, é um dos personagens mais trapaceiros e sem vergonha da história dos desenhos, cara. Ele sempre... Ai, inspiração. Ele tem poucos episódios que ele se dá mal. Ele era... Ele sempre queria... Ele era tentado. Ele só queria se dar bem. É que eu falei. Poucos episódios que eu vi o Pica-Pau se ferrar. Ele sempre queria atrasar. Coitado do Zé Curubu. Os caras falavam mal do Zé Curubu. Mas, meu, o que esse cara afrontava com o Zé Curubu, cara, não tá... Não tá escrito, cara. Entendeu? Então, eu nunca fui de curtir o Pica-Pau. Eu lembro dos episódios porque minha filha assistia e ela fez eu comprar uma vez um DVD com vários episódios e tinha que colocar pra ela poder assistir, cara. Meu, aí então... Eu nunca fui. Eu nunca gostei do Pica-Pau. Você, Sovica, você também acha que o Pica-Pau é maldoso? Eu acho ele um exemplo de vida. Eu acho que a gente tem que seguir a vida igual o Pica-Pau. Sabe? Seguir a vida igual o Pica-Pau não dá. Eu gosto. Eu inspiro nele, Sovica. É uma inspiração pra mim. Eu aprendi tudo na vida com Pica-Pau, perna longa, patolino, personagens que mudam. Seto Caiba, Deadpool. O Pica-Pau é um leonço, né? Bolinha de Golfe. Qual que você tá falando? Que você tá parecendo o Pica-Pau. Bolinha de Golfe. As bolinhas de Golfe da Duda é... Mas você não parece, não. Você não é. Tá? Você não é o leonço. Que bom. O Márcio Militão seria o Zé Curubu mesmo. Por conta das canetas, das pernas finas, que é igual aqui em cima, tudo musculoso, e as pernas finas. É o nosso Zequinha. Parabéns, Márcio, Zé Curubu. A perna é fina, mas tem coisa que é grossa, viu? Que isso. Qual parte do desenho do Pica-Pau? A primeira ou a segunda? Eita, vimos adultos do nada. É o Bico, o Bico do Zé Curubu. É o Bico, nosso Zé Curubu. O Márcio Militão. Ele tá falando do Bico. Porque o Bico do Zé Curubu é... Gente, é... Não, a gente tá num nível assim, né? Mas voltando aos visuais... É... Pra voltar aos visuais aqui. O menino Pica-Pau... Que agora tem que voltar aqui. Se eu... Comutador, deixa... Mas o menino Pica-Pau... Esse grande personagem... Um exemplo de vida. Pessoas que eu me inspiro. Ele passou por mudanças... Mas eu acho que o Pica-Pau... Que é mais marcante aí... Pelo menos pra mim... É o de 72. Que é esse que tinha o pé de pano... Não era, Sobica? O episódio do Castor... Né? Aquele lá do Azulão... Né? Dos cachorros lá que viviam brigando lá. Doido também. Né? Muito bom também. E também, eu acho que... Do Gato a Jato. Do Gato a Jato também era dele. Eu acho que também... Um episódio legal também... É que é o da... Do inverno, né? Que o pessoal... As formigas tudo trabalhando... E ele queria saber de trabalhar... E não era o inverno. Do inverno. Do inverno é de 51. É de 51, é? Do inverno é um pouco mais antes. Eu acho que é o de... Eu acho que... Não, acho que... Não sei se é de 51. Tem um que eu adoro... Que é ele... Ele com a fome. E aí, ele e a fome ficam rindo. Eu lembro. Porque o de 51 é justamente esse aí. Que é o mais velho. É de bengalinha. É esse de 51. Ah, tá. É esse mesmo. Porque eu vi que tá certo. Ah, tá. Aí, o Picapa, ó. Eu tenho um de 99. Que eu acho que o de 99. Eu assisti muito ele também. Mas eu gostava mais do de 99. Daquela... Daquela... Eu gostava do de 99. O que eu gostava era da Mini. Da Winnie e Picapau. Aquela outra... Aquela menina lá que era tipo a Picapau lá feminina. Eu gostava mais dela. Ele se envolvia. E nós temos agora, em 2018, o Picapau do YouTube, né? Que esse Picapau só passa no YouTube. Que o meu sobrinho adora, por sinal. Ele adora assistir os episódios desse Picapau do YouTube. Que ele é mais baseado no filme de 2017. Que eu assisti e me pergunto. Por que, Vi? Que ele é mais baseado no filme, né? Nem tá... Salvo o filme. Porque é o filme complicado. Você assistiu, Márcio Militão, esse filme? Já que você ama tanto o Picapau. Não. Não. Minha filha que esse dia... E você, Sobica? Você assistiu esse filme? Até hoje. Porque, tipo assim... A partir de 99, eu não consigo mais gostar de Picapau. Eu achei que ficou muito chato. Muito devagar. As histórias são muito adaptadas para os tempos de hoje. E acabou perdendo o recente do Picapau. Que era a loucura dele. Mas eu vou falar. O do YouTube tem a loucura. Que eu assisti um episódio que eles vêm pro Rio. Que eles vêm pro Rio. E é um episódio caótico. É loucura. Tanto que tem um episódio desses da série atual. Que tem uma brincadeira que eu achei muito legal. Que é quando o Picapau, ele veste a roupa dele de 40. Do Picapau Biruta. No meio do episódio. E depois ele volta. Mas foi uma das poucas coisas de Picapau atual que eu vi. Sabe? Né? Mas uma coisa que a gente pode dizer. É que sim. Né, Sobica? O Picapau, ele rende memes. Quantos memes a gente já usou aqui na taverna de Picapau? Quantos memes a gente gosta de Picapau? Então eu decidi fazer uma coletânea dos melhores memes. E aí a gente vai lembrando os episódios com eles. Vamos pro primeiro meme? Que é esse daqui. Essa gente inventa cada coisa que é muito usado. Você já usou esse meme na vida ou, Sobica? Já, muitas vezes. Essa gente tem que seguir com aquela coisa. É perfeito, mano. Principalmente quando os caras inventam aquela bobeira aí. Dentro das redes sociais, em grupos. Hoje mesmo, cara. Num grupo de torsados aí, o cara soltou um vídeo de um carro capotando e o cara saiu voando. E o cara colocou o som do jaspo. Nada a ver, mano. O cara inventa cada coisa. Cada merda. Essa gente inventa cada coisa. Você, o Márcio Militão, não, que ele não gosta. Ele não é muito fã de Picapau, não é mesmo? Ele tá aqui porque é o substituto natural do Pina. Ele não é pilantra, Zé Curubu. Ele é um exemplo. Ele é um exemplo. Pilantragem. Ele é um exemplo que pilantragem. Ele nunca fez... Mentira, ele já fez. Ele também já fez isso. Ele... É. Então é melhor. Mas eu admiro o Picapau. São grandes exemplos. Exemplos, tá? Aliás, Márcio Militão, qual que é o cruzamento de quero, quero com o Picapau? Só pra gente... Não, claro. O cruzamento de pica-pau com o Quero Quero? Quero... Aham. Aham. Não vou... Que hora que vai sair esse vídeo? Eu vou falar que pode ter criança assistindo. É, vamos continuar. Outro meme famoso é esse que teve recriado aqui em Belo Horizonte. Quem não lembra desse meme do episódio do pessoal desenhando em barrios aí, lá nas cataracas do Niagra? Você lembra, Sobica, desse episódio? Nossa, como não lembrar disso aí, é um dos episódios mais icônicos. E ele, tipo, direto, é lembrado nas cataratas aqui no Fort Iguaçu, né? Todo mundo lembra dessa parada aí, cara. O ano passado eu vi muito esse meme, zoando comigo. Ano passado. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E aí, ele caiu e a gente... Vamos fazer então... Vamos fazer então pra ele, Sobica? Vamos lá. Sobica, junto. Êêêêê! Vai. Êêêêê! Pronto. Parabéns. Outro grande meme famoso é esse daqui, que é... foi tapeado é isso aí na série B com esse também que tem a ver foi tapeado quem nunca foi tapeado esse aí é o ícone da vassoura né e lá vamos nós não é e aí não é daquele que ele fica comprando as coisas que ele lá do que o Zé Curubu engana ele vai vender as coisas para poder conseguir o tesouro lá esse daí esse que é o do é esse mesmo é muito tapeado é esse mesmo é esse episódio mesmo que o Zé Curubu tapeia ele agora nós temos esse grande episódio tal toda vez que eu vejo uma pessoa de máscara eu lembro disso você lembra sua vica lembro cara já fiz isso muito pela pandemia eu vou contar vou contar uma coisa tinha uma menina que eu trabalhei um tempo com e-commerce e aí eu ia eu ia lá fazer os depósitos lá do correio e no correio só podia entrar de máscara na época da pandemia aí a menina achava nossa essa menina ser bonitona linda gata aí um dia aí depois passou um tempo a gente conversava na fila lá do a gente era meio que coloque aí eu fui ver ela na academia era isso tá eu queria te contar não mas é esse meme aí tá o meme da pandemia aí nós temos outro grande meme que é esse daqui e lá vamos lá e lá vamos nós quem nunca pegou uma vassoura em casa e fez esse mesmo um grande meme e um meme que exige uma oi eu quando criança sobre que eu quando criança e lá vamos nós e pegava e que eu não quebrava a vassoura era um episódio maravilhoso grandes hits do pica-pau que não voltaram o outro episódio muito legal que eu não sei se o máximo vão ver que que eu nem lembro da ordem aqui mas que eu coloquei mais que é esse daqui dele é igual do Corvica o meu patrão E aí é esse daí esse aí é o lá desse episódio aí esse é o que ele faz de lado que eu devia ter cara eu devia ter empanado e já tem parado e pila o episódio foi um dos poucos e quase o pica-pau deu mal e virou isso né isso é muito recorrente no WhatsApp né obrigado amigo você é um amigo quem nunca tal do jubileu que tá tendo uma briga sobre que como é que tá a briga inicial com o Corvica agora e a cara o Corvica é uma drama né ele fica com essas doideiras aí dizendo que é do no canal e eu falo que não e aí ele me botou na justiça mas eu vou ganhar isso aí e aí tá suspenso o jubileu não não tá não porque ele me atormenta todas as segundas-feiras não é entrevista assista todas as segundas-feiras ele me atormenta que ele me manda lá o Sovica para quem não sabe uma coisa importante eu achava que o Sovica tinha nomeado o Corvica para ser meu patrão mas não o Corvica pediu uma autorização na escola para ir para um lugar o Sovica assinou achando que era autorização para ele fazer um passeio na escola só que não era ele passou RH por Corvica e não tem como anular em cinco anos então eu tô ferrado e depois desse episódio maravilhoso nós temos esse é o jacaré sim o jacaré do Márcio Militão Márcio Militão o Sovica repita essa frase aqui para gente você com a sua entonação é um episódio maravilhoso eu amo esse episódio um grande episódio intolerância religiosa acho sensacional esse episódio você Márcio Militão é esse o episódio que te perseguia sim nunca vi para gostar de gostar do pai coloca o episódio de jacaré pai põe o episódio de jacaré que foi meu Deus de novo é que vai de novo meu Deus do céu olha é uma filha tipo uma casa te chamou de jacaré algum momento não 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 isso aí não pelo menos isso não é mesmo pelo menos é pelo menos isso só fica você gosta desse episódio é um dos melhores né mano porque ele tá ali para comer o pica-pau de qualquer jeito né fazer um filézinho de pica-pau coitado pica-pau né pica-pau é um bicho muito pequenininho e ele quer comer o bicho do passarinho é doideira cara e ele faz muita doideira mano muita doideira mesmo um dos melhores episódios e aí nós temos esse episódio aqui vamos ver se vai passar passou aqui não sei se passou que é o episódio que virou que esse episódio no YouTube você tem ideia tem escrito episódio do meme do do pica-pau passando pano que existe essa figurinha no WhatsApp não tem nem texto que é o pica-pau passando pano por por favor máximo então você acha que essa figurinha tem a ver com algum integrante da taverna se sim se tem tem Pina Pina passador de pano ele mesmo e esse episódio que é muito bom do pica-pau ou se eu tiver colocar esse daí ó esse é o pica do que aquele gatinho lá colocar essa daí ó o gata do Pina o pina é o pina é o pina trabalho mas assim se você tem um passar pano em sua vida usa esse meme depois desse tem um que eu acho que esse daqui é o personagem que é o Solvica na minha opinião esse é o Solvica Solvica você sabe que episódio é esse é esse ótimo por favor ai cara do Solvica vai Solvica vai Solvica Mulheres riagem casas mulheres automóveis o pior é que é igualzinho Sovika, esse é você Não é o Leôncio, esse é você Ficou igualzinho Obrigado Ele tem esse jeito Ele falava, é o episódio do taxidermista Um dos melhores episódios Do pica-pau também Maravilhoso Por causa desse meme maravilhoso Eu acho que é um episódio muito bom Aí depois a gente tem Esse outro episódio aqui Que esse daqui é muito bom Que é dele? Ah, esse aí é o Só uma coisa Esse aí é o caçador de Pena de corinthia De corinthiano Olha só Frank A pena E infelizmente O Márcio Militão Nos deixou Ah, foi tirada a pena dele Lá do peixinho dele Mentira, ele voltou A gente gosta do Militão Cuidado Cuidado Legais De pica-pau Porque um episódio De uma briga Da polícia Contra ladrão Não é? O ladrão tá dentro Do... Isso, ele só tá com o piano Que é o piano, né? Que é... Que é... E ele não para Ele dá um jeito de ficar tocando O trem, cara A melhor briga Em cima de trem É na minha vida Melhor do que No melhor Que é possível Não Esse episódio Agora tirou Que acabou os memes Esse episódio Pra mim Assim, minha opinião É um episódio Fantástico Esse daí É Absoluto cinema Aquele meme Lá do Scorsese Absoluto cinema Esse são O intuito desse quadro É relembrar um pouco Pra você E deixa aí nos comentários Qual que é o seu episódio Ou meme favorito Do pica-pau O nosso querido Meu exemplo de vida Agora Né? Agora eu vou Eu vou encerrar Agora pra gente se despedir Cada um deixe Suas considerações finais Sobre o desenho Pica-pau E também Tenta imitar A risada Que é... O desafio é esse Tentar imitar a risada Então Márcio Militão Suas considerações finais Para Esse episódio E muito obrigado Por ter vindo aqui Substituir o Pina Nesse episódio maravilhoso Aqui Falando sobre esse Grande desenho Que marcou Gerações Pica-pau Bom, bom Aí galera Obrigado Por ter me convidado Pra substituir O O atestado Do Do Pina Né? Quando precisar Quando alguém tiver De atestado Pode me chamar Que eu venho Tá? Retro Valeu Ó Pica-pau Pra mim Uma palavra Para o Pica-pau Vou colocar o Pica-pau Em uma palavra Sem vergonha Pronto Obrigado Minha filha Lívia Sem vergonha Doas Entendeu? Sem vergonha Entendeu? Então Pilantra Agora a risada No Pica-pau Agora a risada A risada A risada Tem que fazer Todo mundo vai Gente, parece uma pessoa Estou cedo Vai Sobrica Bom, rapaziada Obrigado a todos Aí Apesar que Eu tinha que ser Na reta Essa live Não Obrigado a todos Sigam a Taverna Mande o seu episódio Do Taverna Que você gostaria De vir aqui na Taverna Manda nas redes sociais No inbox Aqui mesmo Nos comentários Que a gente vai analisar E fazer isso aí Siga O nosso canal A UPA Taverna De Sou Rica Dê essa força aí Pra gente crescer Cada vez mais E Esse aí é um Pica-pau É Parece É o Pica-pau Poco E gente Muito obrigado A todos vocês Obrigado Márcio Militão Sovica E todo mundo Que acompanhou Esse episódio Falando desse Grande desenho Que é Pica-pau Foi maravilhoso Como já disse Sovica Siga a gente Nas redes sociais Deixa sua machadada No like Porque é muito importante Para o crescimento Desse canal E A gente termina Eu acho Que a melhor frase Assim Deixa eu ser bem sincero Eu acho Eu adoro Uma coisa muito legal O Pica-pau É um desenho Tão icônico Mas tão icônico Que criou o grande Uma grande frase Dita pela sua avó Dita pela sua mãe Que é Ele é mal Igual O Pica-pau Quem nunca ouviu isso Não sabe Tá perdendo Meu nome é o Hendrick Ninguém liga Até nunca mais E É É É É É É Nossa Eu sou o Bob Spons Tchau 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 galera Agora tem a vinheta Tem que cortar Cadê o final Cadê o final Cadê o final Cadê o final Cão Cadê o final ... Legenda por Sônia Ruberti